de vocês aí. Vamos lá. Óleo, Amanda, Gabriela, Yuri. Mostra essas caras de vocês aí. Essas caras de traquinas de vocês aí. Vamos lá. Ninguém foge de mim, não. Imagina eu aqui falando sozinho com um monte de nome que ela prende na minha frente. Oi? Sem condições nenhum. Ah, eu também estava sem condições. Meu cabelo tá horrível, mas é isso. Não, mas a minha é verdade mesmo. O meu também é, gente. Ninguém me leva a sério. Ninguém me leva a sério. Gente, olha só. Vamos lá. Tô começando com um gênero textual novo, que é o gênero entrevista. A gente não vai ter como se organizar em grupos pra poder discutir isso aqui. Então eu vou pedir que a gente faça uma análise juntos dessa tirinha. Que tem uma criança ali, sempre falando com o pai e tal. E eu peço que vocês façam uma análise pra responder já de cara aqui essa primeira pergunta. que problema comum no mundo atual é apontado na tira? Todo mundo tem essa imagem no livro, não tem? Sim ou não? Pessoal, Lavínia. Oi, Moisés. Tudo bem? Menino, sou eu contigo esses dias. Ah, pronto. Tá louca. Fala. Sério, cara? Eu sei que eu tinha entrado de penetra no seu casamento. Ok. Nossa, foi incrível. Você seria convidada. Fica tranquila, tá? Obrigada. Eu ia precisar entrar de penetra no meu casamento, não. Quando eu casar, eu te convido. Se um dia eu casar, eu te convido. Então, vamos lá. Casamentos à parte. Qual é o problema retratado nessa tirinha aqui? Todo mundo tem isso no seu livro, não tem? Acho que é logo na primeira página, não é isso? Sim ou não? Eu tenho que pegar no livro. Pega aí o seu livro. Módulo 3, né? Isso. Tá bom. Ó, só queria dizer pra vocês uma coisa. A participação de vocês conta. Eu preciso ver vocês atuando na minha aula. Esse negócio de um monte de câmera vazia e todo mundo em silêncio não é justo. Então, vamos participar. Porque isso aí vai contar, tá? Na hora de fazer a minha avaliação sobre vocês. Só de ter estado aqui no Fantasma, não conta. Quero participação. Eu até ligaria, mas tô sem condições hoje. Próxima aula do livro. Minha cara tá horrível também. Próxima aula, mas eu prometo que eu digo. Uhum. Tá bom. A aula da cena de casa, ninguém tá se arrumando não, Moisés. Mas você acha que eu tô arrumado? Ah, você tá ótimo. Eu tô no sistema William Bonner. Ah, obrigado. Mas você é professor, cara. Eu tô no sistema William Bonner. Só a camisa que é legal. A William Bonner de terno e gravata. Nem minha cabeça é legal que eu roubei do meu padrasto. Conhece o sistema William Bonner de informação? Jornal Nacional e todo seríssimo e tal. E embaixo ele tá de bermudão. Sou eu. Vamos lá, gente. O que que a gente tá vendo aqui nessa tirinha? Acho que é bem de bolinha. O que que a gente tem nessa tirinha sendo retratada? Qual é o problema aqui? O pai não dá atenção pro filho. Aí, quando o filho cresce, o filho não dá atenção pro pai. Beleza. E aí, o pai fica triste. Ok. E qual é o tema disso? O Yuri acabou de falar. Distanciamento familiar. O distanciamento familiar. Isso. O distanciamento familiar. Quais obstáculos a vida moderna coloca pro convívio entre pais e filhos? O uso excessivo da tecnologia. Ok. Pergunto pra vocês que estão vivendo um momento de quarentena. Estão vivendo um momento em família. Porque tá todo mundo em casa com suas famílias. Isso tornou vocês mais próximos ou mais distantes? Minha mãe trabalha ainda. É, o meu pai também tá trabalhando. Depende, só duro. Ok. Ok. Temos um urso e Bernardo aqui. Temos uma pessoa. Quem é a pessoa que hiberna aí? Gabriela. Gabriela? Ok. Gabriela em modo de hibernação. Gabriela, quando você hiberna, você hiberna próximo ou distante da sua família? Não sei. Olha só. Tudo bem. Tem gente que o familiar ainda tá trabalhando e tudo mais. Mas o familiar não está na rua 24 horas por dia. Nesse momento que os familiares estão em casa. Então, essa é a minha pergunta. Vocês ficam mais próximos ou ficam distantes? Eu fiquei mais próxima da minha mãe. Porque meu pai tá trabalhando no Rio. Então, ele fica lá durante a semana e vem pra cá final de semana. Ok. E aí, eu tô mais próxima da minha mãe, mas ao mesmo tempo eu fico muito tempo sozinha no meu quarto. Porque eu gosto de ficar sozinha no meu quarto. Eu também. Eu acho que eu fiz amizade com o meu irmão. Ok. Ou seja, o que vocês estão me dizendo com isso? Que mesmo com a pandemia e o momento em que tá todo mundo na mesma casa, vocês ainda continuam distantes. Não, eu tô mais próxima. Não distantes. A gente só não passa 24 horas do dia junto. Mas tem um momento. Tipo, a hora que a gente almoça, por exemplo. A gente tá junto. A hora que a gente almoça. Fala, Gabriela. Mais próxima que antes, João. Mais próximos do que antes. Isso é um fato. Tá todo mundo mais próximo do que antes. Mas, ok. Nesse momento de proximidade. A gente tá falando do gênero entrevista. Eu tô entrevistando vocês, tá? Nesse momento de proximidade. Vocês ficam próximos mesmo? E interagem um com o outro? Ou estão próximos com o telefone na frente? Não, interagem. Ficam bem próximas da minha cama. Próximos com o telefone na frente. Próximos com o telefone. Ok, depende de quê? Tipo, eu não tô com o telefone de uma mente, não. Legal, bom. Eu não tenho a mente do celular, não. Quando eu falo com a minha mãe, eu também não mexo nunca. Eu tenho medo de ela pegar de mim. Ok. Eu também. É um processo. Eu não tenho visto série com a minha mãe. Então, ao mesmo tempo que a gente tá conversando, a gente tá próxima. Quem tá vendo série com a mãe aí? Eu, Amanda. Amanda. Ok, Amanda. Legal isso. Então, eu, como eu falei há pouco, eu moro aqui em São Pedro da Aldeia. Eu moro sozinho, né? E aí, o que acontece? A minha mãe tá no Rio. Eu vejo série com a minha mãe à distância. A gente vê série em tempo real. Ai, tem um negócio agora, né? De ver. A gente vê série juntos. E aí, a gente fica lá, batendo bom papo, falando das séries e tal, trocando ideias. Ou seja, a gente tem... Bom, minha família e eu sempre fomos muito próximos. Mas, mesmo com essa distância, a gente busca um meio de continuar próximos. Tá entendendo? Por exemplo, a minha irmã, ela mora em Manaus. Ela tá uma hora de diferença a menos. Então, a gente busca um momento que a gente possa ficar juntos. Eu, ela, minha mãe, meu irmão. E todo mundo ali interagindo juntos. Tá entendendo? Entendi. Então, é... Mas, a sua irmã tá trabalhando agora? A minha irmã tá. Minha irmã voltou a trabalhar. Então, ela já melhorou? É. Não é que ela tenha melhorado. É porque a necessidade de trabalho é muito grande. O governo tá melhorando. Melhorou do quê? Minha irmã teve coronavírus. Mentira! Ela quase faleceu. Ela ficou 12 dias internada. Que triste. Foi. O negócio foi muito sério. Mas, ela mora em Manaus e ela é da área de saúde. Então, ela já tava com todo um quadro pronto pra isso. Ela perdeu... Ela falou que em um papo de duas ou três semanas, ela perdeu 13 amigos de trabalho. Meu Deus! 13 pessoas faleceram. Então, é... Vocês imaginam, assim, que situação, né? Que situação. Bom, o que que acontece? A gente tá trabalhando com gênero textual em entrevista. Já de cara, eu vou ter um trabalho pra vocês que é o seguinte. De hoje pra semana que vem, vocês já viram que tem um estudo guiado. Eu tenho um plano de estudos pra vocês verem, né? Pra vocês lerem páginas do livro. Eu coloquei que vocês lessem somente a entrevista do Mário Sérgio Cortella. São as páginas 3 e 4, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Somente a entrevista dele que eu pedi pra vocês lerem. Né? E por que que eu pedi pra vocês lerem isso? Eu queria que de hoje pra semana que vem, todos vocês, sem exceção, coletassem outros modelos de entrevistas e trouxessem pra gente poder trabalhar. Né? E cada um vai mostrar aí como é que é o seu modelo de entrevista e tal. Eu não preciso que vocês façam uma entrevista, tá? Não é isso. É só pegar mesmo de internet. Entrevista com fulano de tal. Entrevista com tal pessoa. E que vocês trouxessem um entendimento de vocês sobre essa entrevista. Como é que essa pessoa tá se portando na hora de fazer a sua entrevista? O que que essa pessoa tá falando quando faz a sua entrevista? Tá entendendo? Então, eu queria que vocês fizessem esse trabalho pra trazer na próxima semana cada um o seu. E a gente vai passar praticamente aula com cada um mostrando aqui a sua tela pra mim e pros outros sobre aquilo que coletou e aquilo que aprendeu com gênero entrevista pra gente poder trabalhar de verdade com gênero entrevista. Pra gente poder realmente se aprofundar. E, por exemplo, tudo que eu tô fazendo com vocês agora é uma entrevista. Eu tô fazendo perguntas. Eu tô aqui perguntando como é que tá a vida de vocês? Como é que vocês estão interagindo com o momento de pandemia em casa, com as suas famílias? Eu tô aqui produzindo perguntas. Imagine que eu quisesse agora montar, de fato, uma entrevista sobre esse assunto. Eu quero falar sobre isso. Eu tenho que pensar em três etapas do gênero, do tipo textual informativo. Eu tenho a notícia, que ela expõe um fato. Eu tenho a reportagem, que ela aborda um fato. Ela aprofunda no fato. E eu tenho a entrevista, que ela busca visões sobre o fato. Que é o que eu tô fazendo. A notícia é, a pandemia tá aí. A reportagem é, a aproximação e distanciamento familiar durante o momento de pandemia. E a entrevista é quando eu pergunto pra cada um o que que tá acontecendo nesse momento nas vidas de vocês. Faz sentido? Sim. Sim? E aí, eu sigo com as minhas perguntas aqui. Eu sigo eu com a minha entrevista. Como é que está sendo, pra vocês, esse momento de pandemia em que você tá ficando mais tempo com a sua família, né? Entre distanciamento e aproximação familiar, como é que é a convivência num todo, em família, nesse momento? É tranquila? Não é tranquila? Medo de ter o celular confiscado? E aí, como é que funciona isso? Eu acho que é o meio termo. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que é bom a gente ficar perto da nossa família, às vezes a gente fica estressado. E aí, a única pessoa que tem perto da gente são os nossos pais. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai descontar os nossos pais? Não tem como. Se não, depois, eles vão brigar com a gente, né? Claro. Claro. E aí, eu acho que a gente também precisa de um tempo sozinho pra relaxar. Porque a nossa cabeça já tá cheia de coisa por causa disso. Que a gente pega o celular e entra em algum lugar. A primeira coisa que aparece é coronavírus, pandemia. Não sei quantas pessoas já morreram, sabe? Agora tá aparecendo mais aquele bagulho de vejo. Mas tu viu, Moisés? Viu. Viu também. No colégio, viu também. Os cintos previram isso. O quê? Das Vespas Assassinas. Também. Ah, eu vi. Lavínia ia perguntar alguma coisa. Fala, Lavínia. Não, das notas do jornal que a gente enviou. Porque eu não sei onde que ver. Não, na verdade foi... Então, aquelas notas contribuíram para as notas de prova de vocês. A prova valia quatro. Dois pontos por aquela atividade e um ponto pela participação de fórum e o restante. Entendi. Entendeu? E todo mundo levou os pontos pelo jornal. Pela reportagem. Todo mundo levou a nota máxima. Ai, graças a Deus. Adiantou muito. Mas graças a Deus. Moisés. Fala. Você conhece a banda Motley Crue? Claro. Conhece? Tu viu o filme deles? O The Dirt da Netflix? Acho que sim. Não, não, não. Não vi ainda. Gabi, é aquele filme que a gente viu? Sim. Caraca, esse filme é incrível, Moisés. Moisés, o nome do filme? Eu visitei todo mundo. É isso. Cara, qual é o nome do Moisés? The Dirt. Ok. Ah, The Dirt. Ok. Cara, é muito bom. Moisés, cara, eu estou escutando todos os álbuns dele todo dia. Eu adoro Motley Crue. Eu usei... Cara, é muito bom, mano. Qual é a sua preferida? Já escutei muito Motley Crue. Não, eu já escutei muito quando jovem. Hoje em dia eu escuto mais Pink Floyd, Metallica, mas Motley Crue foi bem minha adolescência. Pô, eu estou escutando Like a Virgin. É o que eu estou mais escutando. É verdade. Nossa, eu vou dar uma ouvida em Motley Crue de novo. Bom, vamos lá. Eu vou assistir o filme. Obrigado pela indicação. Eu vou aproveitar hoje que eu vou ficar de bobeira à noite e eu vou assistir. Bom, então, voltando à questão de entrevista. O que é importante a gente saber sobre esse gênero textual? O gênero textual entrevista, ele tende a transmitir informações com base na percepção de pessoas sobre um assunto. Então, por exemplo, se eu quero saber como é que a cidade de Búzios está lidando com o coronavírus, que tipo de entrevista eu vou ter que fazer? E aí? Informativo? Sim, mas como é que essa entrevista vai ter que acontecer? Com quem eu tenho que falar? Com o governo, com as pessoas, com a população que mora aqui. Isso. O governo não vai contar muito. O que vai contar, se eu quero saber como é que as pessoas estão lidando com o coronavírus na cidade de Búzios, eu tenho que falar com os moradores de Búzios. Não vai fazer sentido nenhum eu falar com os moradores de São Pedro da Aldeia. Eles não conhecem Búzios. É verdade. É verdade. Eles conhecem, visita, ok. Mas eles não conhecem a realidade local quando algo assim está acontecendo. Está entendendo? Parece que agora vão fechar 11 horas e ninguém mais vai poder entrar aqui. Isso vai ser ótimo. À noite, ninguém mais vai poder entrar. Isso vai ser ótimo. Se você tiver comprovante de residência. Aí eu fico meio preocupada, porque se acontecer alguma coisa e meu pai chega depois das 11 horas, ele não vai conseguir entrar. Então, infelizmente, Amanda, eu vou dizer para você uma coisa. Quando algo assim acontece, medidas precisam ser tomadas. E aí é triste que algumas pessoas tenham que pagar por isso. É, mas é um meio de proteger. Então, assim, naturalmente o seu pai vai pensar numa alternativa que não coloque ele nessa situação. Que ele venha da madrugada para amanhã, que ele consiga sair mais cedo do trabalho, que na empresa ele consiga negociar a distância dele para que a empresa o libere mais cedo. Porque, infelizmente, numa situação como essas, seu pai não é a única pessoa que vai ser prejudicada. Está entendendo? É verdade. Outras pessoas serão. Então, essas pessoas, elas vão ter que pensar em como elas vão conseguir se manusear para resolver um problema maior. Porque o problema não está em torno dele, está em torno de algo muito maior. Está entendendo? Então, eu entendo a sua preocupação. Eu também ficaria preocupado. Por exemplo, a minha mãe mora no Rio. Eu moro sozinho. Qual era a minha maior vontade agora? Trazer minha mãe para cá. Só que, infelizmente, pelo fato da minha mãe morar no Rio, morar numa área populosa, minha mãe já é um risco. Além de estar numa zona de risco, ela já é um risco. Então, se eu trouxer minha mãe para cá, quem é que eu vou colocar em risco? Você. E eu não posso fazer isso. Está entendendo? Então, são coisas que eu tenho que pensar. Me dói. É horrível. É minha mãe. E assim, eu fico super preocupado. Eu falei com ela agora. Ela acabou de me falar de uma pessoa muito próxima que foi enterrada com coronavírus. Eu falei, mas mãe, vocês estejam com essa pessoa faz uma semana. Ela, não, não. Faz mais de um mês que eu estive com essa pessoa e tal. Eu não estive com ela na última semana. Mas assim, eu já fico já louco. E minha mãe é enfermeira de formação. Minha mãe, ela tem formação em enfermagem. E automaticamente, eu sei que ela sabe se proteger. Minha mãe é extremamente cuidadosa. Mas, querendo ou não, eu não posso trazer minha mãe para cá. Está entendendo? Eu tenho que pensar num bem maior, que é o fato de eu querer continuar vivo. O fato de que eu quero continuar a minha vida. Então, eu não posso correr um risco. Então, assim, infelizmente, é uma realidade agora, não só para o seu pai, mas para todo mundo. E, numa recomendação, assim, de professor, de amigo, de ser humano, eu só digo uma coisa para todo mundo. Fique em casa. Não saia. Se quem pode ficar em casa, fique em casa. Foi o que eu falei logo no início da aula com a Orion. Eu moro aqui em São Pedro da Aldeia. Eu moro dentro de um condomínio. Eu não saio daqui para nada. A menos que não tenha jeito. Ontem, eu precisei ir ao mercado. Eu fui. Mas foi uma coisa assim. Eu vou no mercado, se necessário for, eu vou no mercado mais caro só para ser mais rápido. Está entendendo? Só para não ter que ficar com muita gente aglomerada perto de mim. Então, essas coisas assim são medidas que a gente tem que tomar de proteção para nós mesmos. Eu não saio de casa desde que começou a quarentena. Você está me engano maluca já. Não. Seja uma maluca saudável. Continue assim. Seja uma maluca saudável. Está entendendo? A melhor coisa que você vai fazer é ser uma maluca saudável. Seja maluca, mas seja uma maluca saudável. Maria Clara, que entrou na sala e fez silêncio. Como está? Fez silêncio nada. A pessoa entrou nem boa tarde e falou. Entrou quietinha. Tudo bem? Sim. Tudo tranquilo. Como é que está de quarentena? Sim. Eu estou enlouquecendo. Real. Rafaela, como é que está? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo bem. Então, enlouquecendo por quê, Maria Clara? Oi? Enlouquecendo por quê? Ah, porque eu não vou mais ficar dentro de casa. Ih, falhou o microfone. Ficou muito longe. Eu não tenho mais nada para fazer. Ler um livro. Cozinha, menina. Melhor coisa. Não engorda. Nossa senhora, eu descobri que eu amo cozinhar. É muito bom. Eu também fiz brownies esses dias. No dia das mãos eu fiz papel com minha mãe. Estava gostoso. Nossa senhora. Olha que legal. Olha só. Eu fiquei calhando com meu pai. A galera se descobrindo aí, ó. Descobrindo na área da culinária. Olha só. Eu tenho que fazer sombrancelha muito bem. Caraca, Dote. A minha ficou perfeita, na moral. Mostra aí para a gente. Mostra no rosto, Lavinia. Eu estou cheia de aneira aqui. Me delicade. Gente, olha só. Na próxima semana, eu quero todo mundo na câmera. Tá bom. Todo mundo de verdade. Então, assim, se produzam. Faça uma hidratação. Faça uma maquiagem. Isso aí. Todo mundo se produzindo, fazendo uma hidratação para estar presente na minha aula. O que eu vou querer de vocês de hoje para a próxima semana? Apenas que leiam a entrevista do Mário Sérgio Portela, que é muito bacana. Muito bacana mesmo, por sinal. Leiam essa entrevista. Recolham outros modelos de entrevistas. Que vocês possam... Todo mundo usa computador aqui ou só o celular? Eu uso computador. Eu também uso computador. Galera que pode usar computador fica melhor ainda porque dá para compartilhar muito melhor. Então... E como é que faz isso? Eu não sei. No dia eu vou ensinar, fica tranquilo. No dia da aula eu ensino a todo mundo como é que a gente faz para compartilhar. Mas quem quiser, já que está todo mundo com o tempo livre, dá uma pesquisada. Como compartilhar a tela pelo Zoom? Foi uma preguiça. Mas a gente teria que fazer, tipo, um slide? Pode fazer, tipo, um slide. Mas, assim, não precisa de nada muito trabalhoso, não. É só para a gente ver modelos de entrevista e ver como é que vocês estão lidando com o gênero textual em entrevista. O que é que vocês conseguiram aprender, coletar aquilo ali. Está entendendo? Só para poder saber esse tipo de coisa, tá? Então, não é nada, assim, extraordinário e grandioso, não. É uma coisa simples, até, porque mais para frente a gente vai ter um trabalho de verdade com o gênero textual em entrevista. A gente vai falar de como é que se produz uma entrevista e produzir uma. Aí vai ser outra parada. Oi. Eu queria te contar um negócio sobre a recuperação para a aula. Aham. É sobre ela mesmo. Pode falar. Como é que vai ser? Tipo, vai ser múltipla escolha mesmo? Sim, sim. Ah, não. A minha prova tem, acho que, uma ou duas questões discursivas. Tem quatro ou cinco de múltipla escolha e uma ou duas discursivas. Tá. Bom, Moisés. Tá. Uhum. Você já viu Peaky Blinders? Já, claro. Já viu? Já, claro. Cara, você gostou? Ótimo. Adoro. É muito bom, cara. O cara, ele faz um silêncio sepulcral na minha aula. É, a gente tem que super engajado no tema. Ele tá entrevistando a minha capacidade de séries. Moisés, eu terminei essa série inteira, todas as temporadas, em cinco dias, cara. Tá, assiste Falda. Assiste Falda. Eu não gostei. É ruim. Não, é Falda. F-A-U-D-A. Assiste essa. Quem falou que é ruim, você ignora. Não, ela falou que Peaky Blinders é ruim. Ela falou que Peaky Blinders é ruim. Ah, ok. Tá. Eu também. Gente, olha só. Gente, eu vi eu nunca. Alguém viu eu nunca? Qual? Eu nunca. Eu vi. Eu nunca. Eu vi. Você gostou? Eu gostei. Eu achei super legal. Caraca, eu chorei muito. E aí eu ri, eu fiquei com vergonha dele. Daquela mulher lá, que era idiota. Achei super bacana. Gente. Você quer que ela fique com pex ou com bem? Ah, não sei. É difícil. Cara, acho que a aula do Moisés é a que eu mais gosto. Eu também. É um que eu falo. Eu não falo nada sobre aula. Gente, olha só. Não, tem que falar sobre aula. Se que não falaram sobre aula, estão fazendo entrevista igual um doido da pessoa que falaram sobre aula. Olha só. Gente, olha só. A gente vai se ver semana que vem. Venham com conteúdo preparado. A gente tem coisa pra falar. Tem coisa pra fazer esse bimestre. Galera que faltou. E com a cara bonita. Hã? E com a cara bonita também. Sim. Se maquem. Façam toda uma produção hollywoodiana aí pra vir pra minha aula. Olha só. Galera que faltou. Comunica essa galera pra evitar faltar. Porque participação vai contar. Como parte da nota. Tá bom? Maria Antônia ia entrar. Só que ela acabou de terminar a prova. Quem? Ah, é. Maria Antônia. Ah, ok. Tudo bem. Aí você comunica ela. Não tem nenhum problema não. A Júlia ficou... A gente também vai ser online, né? A gente não vai estar no pré-scolho. Como? A gente não vai estar indo pra escola, né? Não, não, não. Tudo virtual. Tudo virtual. Até quando, será? O que você acha? Que você vai ficar até mais quanto tempo? Você não vai querer ouvir o que eu acho. Ah, eu quero. Eu quero. Eu vou falar pra gente ouvir. Eu tô contando aí uns 5 anos. Porra. Eu também, cara. Eu também. Tá louco. Não? Não, não, não. Não são 3 a 5 anos em casa, não. É isso, não. Mas, assim, com toda essa situação de vírus acontecendo e tal, a gente vai levar um tempo pra se adaptar. Ah, sim? Eu, particularmente, não acredito que em 2020 a gente volte à escola. Eu não acredito. Eu acho que só ano que vem. Só ano que vem. Mas, Moisés, você acha que a gente vai poder, pelo menos, ver nossos amiguinhos? Esse ano eu acho difícil. Meu Deus. Gente, eu vou chorar. Tô sendo muito honesto. Esse ano eu acho difícil. Não, assim... Eu tô muito honesto, gente. Eu tô chorando. Olha só. Meu Deus. Ver nossos amigos, nada nos impede em lugares abertos, né? Que tenha distância. Nada impede. O que a gente não pode fazer é o contato. Mas, assim, ficar distante, coisa assim, tá tudo bem. A gente vai, aos pouquinhos, vai desmitificando. E vai diminuindo aí os riscos. Mas, agora, 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 não. Nossa, acho super difícil enxergar lá e ver a hora. Você acha que eu não vou querer sair correndo por passar a hora? Pois é. Não, mas é... Tá, deixa. Eu esqueço que eu sou. Eu sou muito fofa, né? Gente, olha só. Vou falar uma coisa de muito, muito, muito coração pra vocês. Tô morrendo de saudades. Eu também. Eu também. Muita saudade de vocês. Seguindo a falta dos papos com vocês. Falta dos abraços. Das risadas. Mas, fico feliz de saber que a gente pode ter esse momento aqui. E sinto falta de ver os rostos. Por isso, eu quero tanto ver vocês semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Tudo bem. Pode ser semana que vem. Não tem nenhum problema, não. Gente. Uma semana dá tempo pra ficar melhor. Ok. Vou desconectar a nossa chamada. A gente se encontra na próxima semana. O fórum vai ficar pronto pra vocês participarem, tá bom? E a gente se encontra semana que vem já com todo o trabalho pronto e começa a seguir com o conteúdo de entrevista. Certo? Tá bom. Beijo pra todo mundo. Beijinhos. E até semana que vem. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.